Menina Que tudo isso é paixão Diga que sim, quero só pra mim seu coração Diga que sim, quero só pra mim seu coração Quero te amar, te amar Quero te abraçar, te abraçar Quero te beijar, te beijar Contigo ficar Quero te amar, te amar Quero te abraçar, te abraçar Quero te beijar, te beijar Contigo ficar Menina, menina, menina Escute o que eu vou lhe dizer Menina, menina, menina Estou amado em você Acredite, acredite, acredite Que tudo isso é paixão Diga que sim, quero só pra mim seu coração Diga que sim, quero só pra mim seu coração Quero te amar, te amar Quero te abraçar, te abraçar Quero te beijar, te beijar Contigo ficar Quero te amar, te amar Quero te abraçar, te abraçar Quero te beijar, te beijar Contigo ficar Quero te amar, te amar, te amar